Profissionais que trabalham na saúde do município fizeram uma pequena manifestação em frente ao hospital municipal para o que eles entendem ser um recado ao Congresso Nacional. Cris Ortega é presidente do sindicato que apoia os profissionais da saúde do município. As manifestações estão ocorrendo a nível de Brasil, os municípios estão se organizando através de seus sindicatos e realizando manifestações no sentido de provocar o Congresso. Por que provocar o Congresso? Porque na lei que prevê o piso da enfermagem, um piso tão necessário, tão merecido, tão aguardado pela categoria a gente nem precisa ficar falando aqui sobre a necessidade de pagamento desse piso que é o mínimo justo para os servidores da enfermagem o Congresso esqueceu, entre aspas, de prever ali a forma de custeio. E quando o Congresso elabora uma lei e aprova prevendo aumento de despesas para outros entes, tem-se que prever a forma de custeio também. A lei foi ajuizada, uma ação direta de inconstitucionalidade pela Confederação Nacional de Saúde. O STF suspendeu por 60 dias a aplicação da lei para a iniciativa privada e para a pública também para que os entes apresentem os seus cálculos de impacto e apresentem formas de amenizar os impactos orçamentários e financeiros para os entes. Neste sentido, todos os estados foram notificados, a União foi notificada, os municípios foram notificados através da Confederação Nacional dos Municípios, que representa todos os municípios. Tem-se aí o prazo de 60 dias. E a gente está aproveitando esse momento, essa semana aí de movimentação. Fizemos em alguns municípios das subsédios, onde o CINCESMAT atua. Hoje nós estivemos aqui com o pessoal de Rolim de Moura, com a enfermagem de Rolim de Moura. O movimento acabou há pouco, tinha uma concentração maior de servidores, mas alguns foram para as suas casas após a nossa conversa aqui, e outros voltaram para o plantão, que é uma categoria diferenciada, é uma forma de trabalhar, que é exigido muito desses profissionais. Então, boa parte dos que estavam aqui já voltaram para o seu plantão. Foi uma movimentação rápida para não prejudicar os pacientes internos. A presidente do sindicato acredita que mesmo em tempo de eleição e com o Congresso, com suas atenções voltadas para as campanhas, a pressão sobre eles é válida. Eu acredito que medidas, efetivamente, eles vão se voltar novamente para Brasília, e eu acredito que só após o dia 2 de outubro. Na prática a gente sabe como funciona, mas o nosso papel é cobrar. Independente das prioridades da classe política nesse momento, que a gente sabe que é a eleição, e a eleição deles passa por isso aqui, que é o voto, que é o eleitorado. Então, nesse momento, o nosso papel é cobrar. Priscila Gonçalves é enfermeira há 15 anos e espera que os profissionais da saúde, principalmente os enfermeiros, sejam de fato valorizados. A saúde não funciona individual por categoria, somos uma equipe. Então, por isso, às vezes a população não sabe. A enfermagem precisa ser valorizada. Nós estamos 24 horas do lado do paciente. No caso hospitalar, que é a minha realidade, dos meus colegas aqui, ali às vezes à noite, às noites frias, o paciente está ali longe da família, às vezes só como acompanhante, mas a gente está ali, precisou enfermer, a gente está ali para verificar a pressão desse paciente, para ver a frequência cardíaca, para ver a oxigenação desse paciente. Ah, não está bem. Vamos comunicar ao médico. Vamos fazer medicação, administrar o que o médico prescreveu. Na hora de uma cirurgia, quantos têm medo? Quantas vezes eu já segurei a mão do paciente ali, na hora de um procedimento cirúrgico, na hora da mãe dar a luz ao filho, e até mesmo na hora mais difícil que a da partida, que a despedida. Então, a enfermagem precisa ser valorizada, reconhecida, a população precisa saber disso. As manifestações dos profissionais em saúde acontecem em todo o Brasil.